No dia 25 de maio de 1990, um marco histórico foi estabelecido no cenário sindical brasileiro. Nascia o Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário e do Ministério Público da União no Distrito Federal, impulsionado pelos ventos democráticos trazidos pela Constituição Federal de 1988. Quando surgiu a Constituição de 88, que ela nos autorizou que nós sindicalizássemos, nós resolvemos então reunir aquele grupo de colegas e começamos a conversar a respeito disso. Que tal nós fundarmos um sindicato do Poder Judiciário? A criação do Sindijus se reveste de uma importância, de uma magnitude sem precedentes, porque veio para organizar a nossa categoria. As associações de servidores decidiram unir forças, compreendendo que a união seria a chave para avançar nas pautas de reivindicações. O Sindijus foi pioneiro, sendo o primeiro sindicato unificado do país, representado por uma verdadeira conquista para a categoria. Nós tivemos, no primeiro período que eu comecei a trabalhar, que eu comecei em 62, na Justiça Eleitoral, nós ficávamos até três meses sem receber salário. E aquilo nos contrariou muito. Por isso, a necessidade de a gente criar um órgão, um órgão que pudesse fazer os nossos pedidos, as nossas reivindicações. Logo quando a gente entrou, eu entrei no Judiciário e aí eu vi que a remuneração salário estava bem inferior de onde eu vim, que era no GDF. Mas foi muito rápido, rapidamente, acho que não demorou muito, seis meses, aí houve uma reestruturação, isso graças também ao sindicato que trabalhou. E aí houve um plano de carreira e melhorou nosso salário, assim melhorou muito, porque foi a época que, salvo engano, foi criada a gratificação judiciária e isso melhorou muito a nossa remuneração e ficou bem mais atrativo. Desde então, os sindicatos têm sido um protagonista ativo na história da categoria, lutando incansavelmente por melhorias nas condições de vida e trabalho dos servidores e servidoras, defendendo seus direitos e interesses em questões relacionadas ao ambiente laboral. Ao longo de mais de três décadas de existência, o Sindijus consolidou sua posição como um dos sindicatos mais respeitados do Brasil, participando ativamente das lutas da classe trabalhadora e da sociedade em geral. O trabalho que a gente vem desenvolvendo vem fortalecendo o sindicato a tal ponto de a gente ter saído de um sindicato à época quando tomamos posse, em 2015, com cerca de quase oito mil filiados e nós já estamos chegando aí num número próximo dos vinte mil filiados. Eu me sinto muito bem quando falo no Sindijus. É a minha casa, realmente. E gostaria que ele continuasse sendo o que é hoje, o mesmo sindicato. São muitos anos de história, marcados por lutas, campanhas, movimentos históricos, greves, vitórias e, também, aprendizados valiosos. O Sindijus carrega consigo uma tradição de luta em defesa dos direitos dos servidores e servidoras e seguem constante evolução, buscando sempre avanços para a classe trabalhadora que representa. Eu sou o Sindijus. Eu sou o Sindijus. a classe trabalhadora que representa. A classe trabalhadora que representa. Se fosse o Sindijus. Obrigado.